... muito especial no aniversário de três anos do programa, Vanessa Richi recebendo Diego e Daniele Porto, os irmãos de Porto, com a Drea João participando também, logo mais dez da noite, o Sport TV 2, Zoruzul da China. Música Música Olha, estava indo muito bem. A Zoruzul até essa última sequência acrobática que ela caiu muito mal e pode até ter machucado ali o tornozelo, o tendão de Aquiles. Está mancando um pouquinho, né? Não é para menos. É, caiu muito pesado em cima dos tornozelos. Olha aí, olha. Veja como ela chega forçando ali, ó. Então, faltou altura, acho que ela estava sem gás aí para fazer essa última acrobacia, já não tinha mais... E aí, olha aí, olha aí.